Salve família! Está começando mais um episódio do Maconhômetro Imprensa, um projeto do Cannabis Monitor de entrevista com jornalistas especializados e criadores de conteúdo sobre as pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Meu nome é Ingrid Rodrigues, sou a mãe do Bernardo, ativista, poeta, MC, jornalista, comunicadora social e também a criadora do Comunicannabis.4 e 20. Segue lá, galera! Sou também acolhedora e terapeuta canábica da Associação Flor da Vida e sempre que eu posso dou aquela mãozinha na comunicação também, né? Sou conselheira do Instituto Terapeutas Canábicos. Sou integrante da organização da Marcha da Maconha de Belo Horizonte, que vai ser agora dia 20 de agosto, você mineiro que está ouvindo a gente, cola lá família, vai ser lindo demais e também participante da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Bom, e aqui nesse Maconhômetro Imprensa, qual que é a nossa proposta, né? A ideia é conversar com jornalistas brasileiros, criadores de conteúdo que estão nessa frente de comunicar sobre o que que está acontecendo, né? No universo da maconha, também da política de drogas no Brasil e no mundo. A ideia é saber como que eles pautam, produzem, apuram notícias e reportagens sobre esse tema que é tão complexo e que tem tanta disputa de interesse e narrativo envolvida. Chamamos para esse espaço profissionais de diversos veículos, tanto os tradicionais quanto os especializados e também jornalistas independentes. A gente quer ter um parâmetro de como que está essa comunicação da galera. Queremos com esse projeto contribuir para o mapeamento da produção jornalística. Na atualidade, entender e compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios criadores de conteúdo jornalistas. Quem são essas pessoas, né? Que fazem esse trabalho de investigar sobre essa planta e nos deixar atualizados sobre o que que está acontecendo hoje em dia, o que que está sendo dito, o que que está sendo propagado, o que que está rolando de fake news. A gente quer saber como que eles pensam, qual que é a leitura que está sendo feita e quais as expectativas para o futuro. E assim, entender um pouco dos desafios dessa empreitada. Vamos falar sobre as trajetórias nesse corre, as referências e como que foi parar, né? Nesse mundo esfumaçado e tão polêmico. Enfim, vamos nessa? Hoje a gente recebe aqui o Gregório Ventura. Ele é um jornalista especializado em canábis. Ele é formado na PUC do Rio de Janeiro, tem especialização em TV digital e mídias eletrônicas na UFF. Ele criou em 2020 a editora Vista Chinesa, uma editora de livros para mentes curiosas e atualmente é editor no portal Cannabis e Saúde. Vista Chinesa, muito legal. Eu demorei um pouco para pegar, sim, mas achei super interessante. Parabéns pela criatividade, pela iniciativa, muito bom ter você aqui com a gente. Gregório, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber para essa troca. Olá, Ingrid. Olá a todos os ouvintes aí do Maconômetro. Poxa, uma satisfação e prazer estar falando aqui. Eu sou ouvinte do podcast, acompanho. Muito legal estar aqui desse lado também. Bom, eu gostaria que você também agora contasse um pouco para a gente da sua própria experiência sobre a sua trajetória, né? Onde você começou a sua trajetória e como que foi se dando esse caminho para chegar nesse ponto que você está hoje, mais imerso e tão dedicado. Conta um pouquinho para a gente. É louco, né? Ninguém começa escrevendo sobre maconha. Ninguém começa falando sobre maconha, né? Acaba falando sobre isso depois de passar por algumas coisas na vida. Eu comecei a trajetória lá atrás no programa da TV Brasil, né? Da TV pública daqui do Brasil, chamado Programa Especial. E é um programa que trata sobre pessoas com deficiência. Então, são temas muito delicados, né? A gente está lidando com questões de saúde muito delicadas. Então, pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, isso me deu muita segurança para lidar com esses temas tão delicados, né? Para lidar com a informação de forma cuidadosa, a ser respeitoso. E isso influenciou muito positivamente aí na minha abordagem com a cannabis. Por isso, às vezes, os meios de comunicação mais tradicionais se comportam de forma certa um pouco preconceituosa quando está falando sobre usuários, sobre operações policiais, está falando sobre pessoas que usam para tratar a própria saúde. Então, por aí, a gente... Vê essa abordagem não tão boa, assim, me motivou muito também a estudar bastante para poder falar sobre a maconha. E aí, comecei com a editora, né? Comecei publicando livros aqui no Brasil, porque vi essa lacuna enorme de informação. Tanto informação especializada, inclusive, né? Pessoas médicas, pessoas profissionais da saúde que tinham pouca informação e não tinham realmente onde estudar. A informação estava, a maior parte das vezes, em outro idioma. Estava em muito difícil acesso. Então, achei que seria importante abrir essa frente de batalha, né? Eu que sou preto, poxa, eu sofro com a guerra às drogas desde antes de fumar meu primeiro baseado. Quando eu era criança, eu já tinha que... A escola, às vezes, tinha que interromper as aulas por conta de guerras de traficantes. Às vezes, os meus coleguinhas ficavam presos em casa porque na favela que eles moravam estava tendo operação policial. Então, eu não sabia os efeitos da maconha, mas já sabia que a guerra às drogas estava dando errado desde adolescente. Então, crescendo nesse Rio de Janeiro, que é uma loucura de violência urbana, de operações policiais, minha reação aí para a guerra às drogas foi informação. Foi tentar buscar informação e publicar e trazer aqui para o nosso mercado, no mercado livreiro, né? Para o mercado literário. E está sendo muito interessante. Me surpreende também a resposta que... O retorno que as pessoas dão, o retorno que o pessoal da área acadêmica, o pessoal do mercado livreiro, demonstra muito respeito, o gosto muito dos livros que a gente publica. Isso é muito legal. Massa demais. Muito legal conversar com alguém que tem a sua vivência. Principalmente importante que esteja nesse lugar de fala pessoas como nós, né? Negros que entendem esse problema que, de fato, acontece muito antes de você fumar um baseado. Ele está ali desde quando você está sendo criminalizado, quando você está sofrendo racismo, quando você está sendo apedrejado simplesmente por ser quem é, né? E isso já é desafiador. Mas, falando de imprensa canábica, quais seriam os desafios que você enxerga hoje para fazer essa abordagem? E como você vê, né, o jornalismo convencional e o jornalismo específico? Eu acho que um desafio muito grande para falar sobre essa plantinha é porque é uma abordagem muito abrangente. Quando você vê uma pessoa profissional que vai falar sobre a maconha, às vezes está ligada à cobertura de segurança pública, ou então está só ligada à cobertura de saúde, ou está só ligada a questões de cultivo, então a maconha é muito mais do que isso, né? A maconha tem um poder muito, tem uma força muito grande, envolve muitas áreas da sociedade. Infelizmente, também está envolvendo a segurança pública, mas já está envolvendo várias áreas da saúde, envolve pessoas ligadas ao meio ambiente, envolve cultura, envolve muitas coisas, assim. Então, eu acho que o desafio principal é você conseguir ter essa visão abrangente, né? Conseguir falar para tanta gente, porque essa é uma planta que mobiliza muita gente, que chama a atenção de quase todo mundo. Muita gente sabe muita coisa sobre ela, muita gente não faz a menor ideia do que é essa planta. Então, eu vejo esse desafio. Há pouco tempo, quando teve o anúncio do STJ, a decisão que permitiu que três pessoas pudessem cultivar o próprio remédio, eu fiz esse exercício de acompanhar os meios mais tradicionais, qual era a abordagem deles, e eles são, principalmente os canais de notícias, eles são muito ignorantes em relação aos usos da cannabis, né? Posso dizer até que vi um jornalista dizendo que as pessoas fumam as folhas da cannabis, né? Alô, Gerson Camarote, sei que você é nosso ouvinte. Se você acha que as pessoas fumam as folhas, fumam caule, então, talvez por ele estar em um posto, estar em um lugar de evidência, talvez ele não tenha a humildade de estudar, de se preparar para falar sobre aquilo, né? Isso eu acho que é nocivo para quem está querendo que caia todos os mitos, que caia todos os preconceitos e os clichês que envolvem essa planta. E nessa questão dos desafios, né? Pensando no seu trabalho no Cannabis e Saúde, como que vocês fazem para lidar com essa amplitude de assuntos? Como que divide-se a equipe para tratar disso? Conta um pouquinho para a gente. No Cannabis e Saúde, a gente tem um trabalho, como diz o próprio nome do site, muito voltado para o uso medicinal, para o uso terapêutico da cannabis. Então, ali a gente também já tem contato e boa relação com muitos profissionais da saúde que são simpáticos ao tema, que estudam o tema. Então, no Cannabis e Saúde, a gente tem bastante facilidade nesse sentido, porque estamos cercados de pessoas muito bem-intencionadas, de pessoas que estão com o mesmo objetivo, que é a regulamentação dessa planta. Então, a gente pensa sempre nisso e também sempre buscando o específico, né? Pensando talvez no uso... A gente vai tratar do uso terapêutico da Cannabis. A gente consegue botar mais um foco numa área. Poxa, e aí? Vai ser para a saúde mental. Poxa, beleza. Então, é dentro da área da saúde mental. Vamos falar aqui da ansiedade, falar da depressão. Então, acaba sendo um pouco essa a nossa estratégia, né? De ir um pouco no foco, sempre embasado com muitos artigos científicos, bem relacionado também com a área acadêmica, com pessoas que estão pesquisando. Tem muita gente que está pesquisando, tem muita gente que está gerando conhecimento e fortalecendo a ciência no Brasil e no mundo para falar sobre a planta. Inclusive, os cientistas de outros países também são muito abertos e falam com muito prazer para a gente aqui do Brasil. Porque eles... Lógico, o Brasil é um país muito grande, um país muito importante no cenário internacional. E o mundo inteiro está olhando com muita preocupação como é que estão os acontecimentos aqui no Brasil relacionados a guerras de drogas, relacionados a regulamentação. Mas, meu, isso não sei se responde a pergunta, mas a gente tem essa estratégia aí de comunicação no Cannabis e Saúde. E pensando, então, na Vista Chinesa, né? Conta pra gente um pouco mais sobre como que é a Vista Chinesa, como que são os livros. E se alguém quiser poder ter o livro publicado pela Vista Chinesa, como que faz? Na Vista Chinesa, a gente já está mais aberto para falar da Cannabis de forma mais abrangente. Além de... O tema da saúde é muito importante para a gente também. Mas tem outros temas que também são importantes. Falando sobre cultura, sobre redução de danos, falando sobre inovações. Então, a gente tem mais liberdade, mas fica mais à vontade de tratar esses temas que estão, às vezes, paralelos e às vezes não tocam tanto a Cannabis em si. Como que se dá a equipe do Vista Chinesa, né? Como que é o trabalho de vocês lá? Você disse que na Cannabis e Saúde acaba tendo um foco mais na saúde, mas que possivelmente no Vista Chinesa teria mais abertura para poder trabalhar, né? Esses trabalhos com outras temáticas. Eu gosto muito do slogan de vocês, que é livros para mentes curiosas, né? Eu achei muito bem bolado, assim. E, então, você poderia contar para a gente um pouco, né? De como que funciona esse dia a dia lá e o processo da editoria mesmo. Na Editora Vista Chinesa, a gente também tem uma equipe interdisciplinar, né? De gente de várias áreas. Pessoal que trabalha com texto, pessoal que trabalha no site. A gente faz a logística. Eu fico mais na parte editorial, né? Na parte de pesquisa, na parte de negociar os direitos autorais. Então, acaba saindo a demanda saindo de mim, né? Quando eu consigo negociar um título interessante, consigo negociar com algum autor. Então, aí as outras pessoas vão trabalhando a partir disso. E todo mundo que trabalha com a gente, trabalha na parte do texto, na parte do site. Bacana falar isso. Todo mundo é simpático ao tema e está pensando com o mesmo objetivo, né? De abrir a mente, né? E por isso que a gente trouxe o tema das mentes curiosas, né? Que são pessoas que estão dispostas a abrir, né? Estão dispostas a pensar além daquilo que já é passado para elas. Então, e a literatura combina muito com isso, né? A literatura traz muito essa mensagem aí de você quebrar o seu cotidiano, quebrar seu dia a dia. Poxa, nessa correria, de repente você parou. Poxa, vai abrir um livro, vai poder, vai refletir. Você pode voltar nas páginas, pode voltar no capítulo, pode avançar e tal. Então, vem essa proposta mesmo de quebrar um pouquinho no dia a dia, a correria que a gente passa aí o tempo todo para trazer para uma coisa mais tradicional, né? Papel, trazer, tirar a gente da frente talvez de tantas telas e tal e dar uns passinhos atrás para poder dar muitos passinhos, muitos passos à frente. Massa, muito obrigada. Você tinha dito para a gente um pouco antes sobre essa hipocrisia da grande mídia. Eu queria que a gente se aprofundasse um pouco sobre isso para entender qual que é a sua visão de como que está sendo essa abordagem da cannabis feita pela grande mídia hoje em dia. Pensando em TV aberta, pensando em TV fechada, eu percebo muito, são meios que vivem de audiência, que eles pretendem agradar todo mundo, pretendem agradar um público muito amplo. E isso leva as pessoas a fazer discursos totalmente absurdos, né? Às vezes a defender violência, a defender formas violentas de combater a violência urbana, de fortalecer estratégias violentas e ultrapassadas para lidar com a planta, né? Então, na TV aberta, principalmente, é muito triste, muito ruim, muito ver como as operações policiais são muito, são exageradamente cobertas, como eles são, enaltecem muito a violência e as invasões. Isso é muito complicado, isso chega na casa de todo mundo, né? Isso chega aos olhos das crianças, chega aos olhos de adolescentes, assim. E pensando já em outros meios, pensando mais em internet, em plataformas de streaming, percebo eles com a mente mais aberta, né? Pela característica do meio mesmo, pelas características dos meios, né? Algumas... Netflix, a Amazon, às vezes tem alguns materiais que tratam desse tema, que trazem, às vezes, uma visão mais ampla e mais interessante, trazendo pessoas de outras áreas, áreas da área da cultura, da área da saúde, da ciência, dos escritores. Então, vejo uma diferença bem clara nesse sentido. E também vejo... Não vou dizer que é uma arrogância, né? Não que os jornalistas trabalham nos grandes meios são arrogantes, mas talvez eles não tenham tempo de se preparar, não tenham tempo de estudar para poder falar sobre isso. Então, vão falar dentro daquilo que eles estão cobrindo no dia a dia. Então, por que que o... Às vezes, um chefe de redação, um ex-virtua-chefe, está interessado na audiência que a cobertura de uma operação policial traz, né? E aí, o jornalista que está lá na ponta, que está lá na frente, na frente das câmeras, não tem tanto tempo, talvez, de refletir sobre o que ele está fazendo. E, quando ele reflete, já é tarde demais, né? Já tiveram tantas vítimas. Também são pessoas que cresceram no meio da guerra às drogas, né? Quem está trabalhando hoje na grande mídia, que está entre 30 e 60 anos, hoje viveu no auge da guerra às drogas, né? A gente viveu numa época de demonização mesmo da planta. Então, essas pessoas não tiveram oportunidade, né? Tento ser otimista, tento pensar dessa forma de que... Eles não entendem, não tiveram tempo, às vezes, de refletir sobre o que estão fazendo. Se tiveram tempo para refletir e estão fazendo mesmo assim, então estão bem equivocados, estão precisando se atualizar. Uma coisa interessante do que você falou é sobre a responsabilidade da grande mídia em trazer a maconha numa figura sensacionalista, extremamente negativa, e levar isso para a casa das pessoas nessa figura do tráfico, nessa figura da porta de entrada para outras drogas. E onde que a mãe de família, que tem acesso àquele conteúdo, e o pai de família, inclusive, que tem acesso àquele conteúdo, o que ele vai pensar da maconha sobre isso, né? Aí vê o filho usando maconha, vai querer bater no menino, vai espancar, vai colocar para fora, porque na cabeça dele, ele está evitando que o filho dele seja um traficante, que está ali sendo preso, sendo morto, sendo colocado naquela imagem estereotipada. E isso ainda é uma grande maioria de pessoas que têm esse tipo de pensamento. Aí a gente vê hoje em dia a Globo colocando até no Fantástico matéria sobre a maconha, e eu acho até curioso que eles utilizam a palavra maconha medicinal, assim, eu acho interessante que eles falam maconha medicinal, mas mesmo assim ainda cheio daqueles recortes que às vezes a gente que trabalha com essa produção de conteúdo sempre fica meio assim, ah, mas você podia ter falado isso, podia ter ido nesse ponto. Então, a gente percebe uma evolução dentro do diálogo, mas ainda assim é como se fossem duas plantas diferentes. Eu acho que entender a responsabilidade de mostrar para a sociedade o que é a problemática dentro disso, de fato, e não a demonização da planta, é urgente para que a gente ocorra... em transformação no nosso país, para que a gente possa, de fato, pensar uma regulamentação justa, ter uma perspectiva que não seja tão pessimista quanto o que nós temos, que é levada em conta o nosso histórico mesmo, que é uma perspectiva na qual uma regulamentação seria elitista, que é o que nos está dado, inclusive, nós vamos ter que batalhar muito para que não seja assim. Então, percebendo isso, a gente sempre fica meio encurralado, fica nessa luta para poder mostrar o óbvio, mas ver a grande mídia ali se esgueirando, sabonetando, a gente tem que ir cada vez fazendo um conteúdo mais qualificado para que aconteça o que é o que está acontecendo, que é eles se sentirem atrasados com relação a nós. Então, também queria trazer aqui para você, perguntando sobre, especificamente, os veículos especializados em cannabis, já que a gente está falando disso, como que você vê, hoje em dia, as mídias, que foi uma coisa que cresceu bastante, mas que ainda está, assim, iniciando-se dentro do próprio amadurecimento disso, como que você vê os veículos, hoje em dia, especializados em cannabis, assim como, no caso, o cannabis de saúde, mas tantos outros que a gente tem aí? Eu gosto muito de todos os meios de comunicação canábicos que a gente tem aqui no Brasil. Sinto que a gente está junto, todo mundo está pensando com o mesmo objetivo, está todo mundo com boas intenções. Então, inclusive, quando existem eventos canábicos presenciais, onde a gente tem oportunidade de se encontrar, é sempre muito legal, sempre muito bom, e vejo uma boa energia, né, nas marchas, nos eventos. Então, isso é sempre, sinto sempre uma relação amistosa, né, uma relação de que são pessoas que estão trabalhando pela cannabis e pelo melhor para o Brasil. Eu sinto também que tem uma... A gente não é que se diferencia, né, mas talvez o cannabis de saúde, que está muito focado na saúde, tentando entrar em contato com os pacientes, tentando abrir a mente de pessoas que podem se tratar com cannabis. E em alguns outros meios que já estão falando para pessoas que já estão lidando com o tema, que já estão acostumados com os efeitos, já sabem sobre cultivo, e estão querendo avançar, estão querendo sofisticar seu conhecimento. Então, vejo essas duas... Essas duas frentes de batalha, talvez, essas frentes de luta, que é você quebrar, trazer informação para quebrar o preconceito das pessoas, fazer, talvez, nossos tios, nossas tias, que têm dor nas articulações, que têm problemas com sono, que tomam vários remédios. Como é que você consegue entrar em contato com essas pessoas para fazê-las abrirem a cabeça e terem uma melhora na qualidade de vida? E, ao mesmo tempo, para a gente trazer informações de redução de danos, trazer informações sobre genética, sobre canabinoides, canabinoides menores, canabinoides que estão sendo estudados e descobertos. Então, vejo essas duas frentes que são muito interessantes, que, no momento, talvez estejam mais em evidência. E, em algum momento, no futuro, se tudo der certo, elas vão ser uma coisa só. Vão ter pessoas que já estão acostumadas com o tema, na rua, conversando, trazendo pessoas para dentro da aldeia da canábis. Talvez, é um termo que o Steve DeAngelo usa, que é essa grande aldeia global da canábis. São pessoas que já entendem, que já passaram por essa primeira fase de entender como é que é a planta e que já estão sofisticando o conhecimento, querendo fazer extrações mais sofisticadas e mais puras, tentando consumir os canabinoides de forma mais segura, reduzindo ao máximo os malefícios e os efeitos adversos que elas podem trazer. E quão importante é a gente ter pesquisa, estudo e artigos sobre isso, né? Até para a nossa própria evolução enquanto humanidade, percebendo as possibilidades terapêuticas que nós temos aí, com muito mais acesso do que o que está na farmácia, por exemplo. E, assim, a gente falou um pouco sobre a grande mídia com relação à televisão, e você falou um pouco sobre como que é a especificidade da canábis na mídia, mas a gente pode perceber também que, enquanto a gente tem na canábis essa especificidade, ela também, os portais específicos, eles ficam em bolhas há muitas das vezes. Bolhas de gente que já é usuário e tal, e isso não sai tanto, né, de dentro desse mundo nosso, assim. Mas aí, quando a gente tem, por exemplo, o Globo, o Estadão, Folha, né, G1, o UOL, falando sobre isso também, aí sai um pouco dessa bolha, né? Porque a televisão ainda é mais engessada, mas nos portais a gente está tendo também um outro tipo de entrega. Conta para a gente um pouco da sua visão também dos portais. Sim, sim. nos portais, né, principalmente os jornalísticos, também vejo bastante cobertura, né, principalmente quando está falando sobre os usos medicinais da maconha. E acho muito interessante, talvez seja uma porta de entrada, entre aspas, aí, poxa, para aproveitar a piada do clichê, para essa gente que está lá na internet, que está nas redes sociais, poxa, tem ali um impacto, poxa, olha só essa atriz que eu gostava tanto, olha só ela usar canábis, né, ela está com uma doença grave, e, pô, o que é isso, né, eu acho que isso é muito bacana mesmo, é muito bom ter essa percepção, mas também vejo que tem muitas limitações aí, porque esse tema vai ter abertura nesses portais, principalmente nos portais maiores, quando está lidando com medicamentos industrializados, né, quando está lidando com produtos que passaram por processos químicos, processos muito ligados à indústria mesmo, muito ligados a grandes empresas, e a maconha é uma planta, gente, é uma planta que a gente poderia ter os mesmos benefícios se usasse ela in natura, usasse só as flores, ou havia, se a gente vaporizasse as flores, a gente ia ter um efeito até, eu acho, melhor do que quando a gente está consumindo óleo, quando está consumindo alguns produtos, que é o que geralmente aparece nesses portais, não é? Então, também vejo com muita preocupação, porque parece que o produto que geralmente aparece nos portais é mais puro, ou é mais, ou é melhor, ou até quando a gente está falando só da mesma planta, e costumam falar da maconha medicinal e da cannabis medicinal, fazendo talvez essa diferenciação do uso medicinal para o uso não medicinal. Isso é um tema complexo também, porque envolve muitas coisas, mas o que eu queria dizer, principalmente, é que o óleo é um produto, é uma possibilidade de várias, de muitas, e que a gente, que seria importante também a gente trazer, existem cremes, existem comestíveis, lubrificantes, colírios, muita coisa que talvez não esteja na grande mídia ainda, e as flores secas, principalmente, são o produto mais consumido de cannabis nos lugares onde ela é regulamentada, Canadá, Estados Unidos, principalmente, o que mais vende são as flores, mas talvez por aqui eles estejam seguindo esse caminho de divulgar apenas o uso dos óleos. É verdade, eu até vi na newsletter da Anitta Crepe hoje falando justamente sobre isso, esse uso que é mais, é maior no Canadá e nos Estados Unidos das flores secas, mas também eu não posso deixar de comentar aqui no lugar de acolhedora e terapeuta canábica da Associação Flor da Vida que existem casos e casos, né? Cada paciente vai ter uma necessidade específica. A questão do óleo, ela é muito interessante e não me surpreende que no resto do mundo ainda não estejam tanto quanto nós, porque o Brasil é pioneiro pra caramba e muito forte na questão do uso do óleo medicinal, então nós estamos ainda num processo de evolução, mas a gente já aprendeu várias coisas, inclusive sobre dosagem. e a dosagem quando se trata do óleo, ela acaba sendo mais fácil de você ter controle sobre a quantidade do que você fazendo o uso fumado. Mas é claro que o uso fumado também é terapêutico e em alguns casos, inclusive, ele vai ser melhor do que o óleo. Em alguns casos, vai ser necessário que a pessoa faça a utilização do óleo, em momentos de crise, de dor, por exemplo, ela faça o uso fumado e se ela tiver algum problema de pele, ela pode fazer a fumada, também vai dar certo, enfim. Tenho também um ponto que queria lembrar, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária só permite os medicamentos de uso oral. Então, talvez, no caso da saúde da mulher para a endometriose, para a pólicas menstruais, existe a aplicação vaginal que pode ser super eficiente, mas ela só não é permitida. Então, de fato, o óleo vai ser o mais utilizado, porque é a única via que é permitida por aqui. Tá certo. Como eu disse, cada caso é um caso e cada paciente vai ter uma necessidade, mas em se tratando, por exemplo, do que a gente já tem de experiência hoje, o uso do óleo é bom porque a gente pode fazer esse acompanhamento da dosagem e ir fazendo essa subida de dosagem, esse ajuste, enfim. Mas é claro, as possibilidades são inúmeras, né? E quanto mais a gente tratar disso de uma forma inteligente e sem tabu, melhor. E pensando justamente nisso, agora eu queria perguntar pra você assim, se a questão do uso, né, da linguagem no cannabis e saúde, vocês tomam esse cuidado de pensar pra que ela não se configure reverberando essas manias e vícios que nós temos, que às vezes são muito reciclados de racismo, de coisas que hoje em dia nós não queremos mais, que a gente já sabe que não funciona, mas que acabamos utilizando justamente pra agradar um determinado público, mas deixando de lado muitas vezes um grande setor que talvez precisaria dessa legitimidade também. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, né? essa diferença na forma do escrever sobre isso, do passar pras pessoas. Então, só assim pra gente falar um pouco sobre como que é essa linguagem que vocês utilizam pra pensar isso, né? Como não reverberar esses preconceitos. Poxa, isso é muito, isso é uma boa pergunta, né? Como é que a gente fala de um tema entre aspas polêmico pra pessoas que estão ali na internet, estão navegando e vão encontrar aquele texto, né? Eu acho que é principalmente buscar, claro, ser bem objetivo, ser bem claro, mas buscar os termos do dia a dia, os termos que as pessoas estão usando, mas distante também dos termos tão ligados à segurança pública, tão ligados à guerra às drogas e tal. Então, a gente tenta se aproximar bastante do pessoal da academia, dos pesquisadores, de quem produz estudos. então a gente acaba usando pouco o termo maconha, né? A maconha acaba sendo um termo popular e a gente entra mais no cannabis, cannabis sativa, tentando trazer pro nome científico da planta pra trazer essa neutralidade, né? A gente, claro, a gente não fala de hortelã, falando peperia mentolum, a gente vai falar da hortelã, a gente também não fala hortelã medicinal e hortelã higiênica, hortelã higiênica, sei lá, se a gente tá usando pasta de dente, a gente não tá falando de hortelã higiênica, tá falando de hortelã, tá falando de bala de hortelã, não é hortelã culinária, é só hortelã. Então a gente tenta também não ficar tanto na parte academicista. Então é muito, é uma linha muito tênue, é muito difícil, mas também exercita muito o cérebro, né? Poxa, como é que você fala de um assunto complexo de forma simples? Esse é o desafio do jornalismo no geral também. É, eu não posso deixar de comentar uma coisa que eu sempre falo pro pessoal a respeito disso quando a gente faz essa pergunta, que é, hoje em dia, a importância da gente utilizar a palavra maconha enquanto uma atitude política mesmo, assim, pra que justamente as pessoas entendam que cannabis e maconha se trata da mesma planta. Não sei se você sabe da origem da palavra, mas maconha, a gente tem duas possíveis origens, que uma é da palavra macana, que é uma palavra africana, e cânimo, que seria esse anagrama com a palavra maconha. Nas duas questões, não necessariamente está relacionado apenas ao uso recreativo, é apenas um nome ali, assim como ganja, assim como lhamba, assim como jamba, né? Então, mas maconha se popularizou, e querendo ou não, é mais utilizado pelas populações mais vulneráveis, então legitimar a maconha dentro desses contextos é também uma coisa para a gente pensar, né? Em forma de reparo social, talvez. Sim, principalmente, agora falando mais do trabalho da editora Vista Chinesa, que o nosso livro se chama O Livro da Maconha, né? Então, muito engraçado, às vezes, poxa, receber esse tipo de retorno, poxa, mas você botou o livro da maconha? Caramba, por que você não botou o livro da cannabis? No nosso caso específico, não foi a gente que escolheu, quem escolheu foi a autora, a autora que nomeou um livro de The Port Book, a gente traduziu, é maconha, e tal, e é um livro extremamente técnico, é um livro de artigos científicos, não é? Então, tem essa forma de tratar a planta, né? Também me deixa muito, me deixa muito preocupado ao ler as notícias, que quando fala de maconha tá falando de apreensão, quando fala de cannabis tá falando de uso medicinal, quando fala de maconha é porque alguém foi preso, né? Quando fala de cannabis é porque alguém se curou. Então, poxa, aqui, complexo, não é? Essa língua portuguesa do Brasil. E assim, ainda agora voltando um pouco sobre o cannabis e saúde, né? Enquanto essa produção de conteúdo, conta pra gente, o que que mais tem engajamento geralmente nas produções que vocês fazem, assim? É interessante a gente ter essa noção, mesmo sendo no espectro da saúde, assim, conta pra gente um pouco. Poxa, as pessoas têm muita curiosidade com o cannabidiol. Realmente, todos os temas ligados ao óleo cannabidiol, a produtos que têm o cannabidiol, chamam muita atenção das pessoas. Muita gente que quer saber como comprar, muita gente quer saber como dosar, quer saber como encontrar um médico que prescreve. Eu acho que esses são os temas que costumam gerar mais, que as pessoas estão mais interessadas. É lógico, também atrai muito interesse quando a gente está falando de alguma pessoa famosa, alguma pessoa pública que utiliza o cannabidiol ou que utiliza a maconha de forma não médica, de alguma forma não medicinal. Mas eu acho que o momento agora é de muita curiosidade com o óleo cannabidiol, dos usos, das dosagens, dos efeitos. É muito interessante isso, né? Porque o cannabidiol parece que quebrou muitas bolhas e trouxe muita gente pra essa discussão da cannabis, né? Então, acho que é por aí, mais ou menos. Eu vejo isso que você me traz como um efeito colateral desse uso errado da linguagem até agora. Porque as pessoas, elas se sentem interessadas provavelmente mais por óleo de cannabidiol porque das outras coisas, porque é isso que elas ouvem na mídia, que é o óleo cannabidiol que traz a cura, é o óleo cannabidiol que é maravilhoso. Maconha, não. É o óleo de cannabidiol. E eu te falo também nesse lugar de pessoa que é linha de frente de quem tá procurando o tempo inteiro isso, é o que chegam pra mim. E eu faço questão de sempre explicar. O nosso óleo não é um óleo de cannabidiol. O cannabidiol é um fitocannabinoide da planta cannabis, um dos mais importantes junto com o tetraído-cannabinol, que é o THC, que inclusive temos em grandes quantidades, que agem em sinergia junto com todos os outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides, promovendo essa homeostase no nosso organismo. Mas a ação conjunta deles, que é o que a gente tem estudo hoje em dia, que a gente chama de efeito entorrejo, em francês não sei falar direito, mas é efeito comitiva, que é essa ação de um modulando o outro, é onde que a gente encontra melhor a efetividade no tratamento, muito mais do que o componente isolado, que é o cannabidiol. Isso é uma coisa que a gente já tem cientificamente, assim, muito bem, não muito bem, né, vamos combinar que ainda precisa evoluir muito nessas pesquisas, mas a gente já tem material para poder fazer isso e nesse trabalho de associações do Brasil, que eu considero pioneiro e muito importante, inclusive, que a gente abra para pesquisar isso mesmo, os olhos, a grande maioria, na verdade, eu acho que todos os de associação, não tem uma associação que faz o cannabidiol isolar, tem associações que fazem olhos, o espectro, que é essa mesma coisa, mas com olhos ricos em CBD, né, que tem o cannabidiol em predominância, mas mesmo assim, pouquíssimas estão de fato com esse cannabidiol em grande proporção, porque quem planta no nosso país, o nosso clima, ele favorece que seja alto em THC, então, é uma grande falácia as pessoas ligarem a palavra óleo de cannabidiol à saúde, pelo menos aqui no Brasil, a gente entende que isso também tem uma referência da forma como é falada na gringa, né, a galera fala que é como se fosse a base, né, óleo de CBD, como se fosse uma base, mas a prática disso, né, aqui no Brasil é muito diferente, então, muitas vezes, eu penso que as pessoas terem muito interesse no óleo de cannabidiol é porque elas estão interessadas em fazer bem para a própria saúde, então, já faz essa relação, cannabidiol, e cannabidiol, o que que você acha? E é interessante porque é uma discussão que o Siddhartha Ribeiro também costuma levantar nas falas dele, que existem dois cannabinoides, né, um bonzinho e um malvado, o cannabidiol, que é o cannabinoide bonzinho, e o delta-9-THC, que, entre aspas, é o cannabinoide malvado, que tem psicoatividade, que pode trazer efeitos adversos, e toda uma discussão que talvez tenha sido importada de outros países, principalmente dos Estados Unidos, se fala que o... que vem também, que vem de muito tempo, que vem do início da guerra às drogas, né, então, sinto que o... às vezes os pessoas, os pesquisadores e pessoas com instrução também fazem essa... esse julgamento aí de valor entre o THC e o CBD, e eu sinto também que isso trouxe uma distorção muito grande nos Estados Unidos em si, porque lá o cultivo do cânhamo, rico em CBD, com baixíssimo THC, é permitido no país inteiro, então eles cultivam o cânhamo no país inteiro, só que é a mesma planta, gente, então a partir de plantas de cânhamo você consegue converter em delta-8 THC, então, que é THC, mas está permitido por não ser o delta-9 THC, então tem produtos de THC semisintéticos, THC obtido a partir do CBD, que tem os mesmos efeitos do delta-9 THC, e estão em lugares onde o delta-9 THC é proibido, isso é uma distorção muito bizarra, não sei se é o mercado, se são as leis, um puxando o outro, para levar a gente para essa situação, onde você prefere converter artificialmente um canabinoide que poderia ser obtido naturalmente. muito complicado mesmo, são várias distorções o tempo inteiro, e não só com relação ao canabidiol, são muitas distorções o tempo inteiro, inclusive, a gente tem um problema com relação no Brasil, inclusive, muito fortemente, até eleger o nosso atual presidente, nos colocou nessa situação, que é o problema das fake news, e aí eu queria que você contasse para a gente um pouco como que você faz para evitar essas fake news, essa desinformação, e qual dica que você deixa para os nossos ouvintes sobre como não cair nessa cilada? Poxa, é muito triste, né, estar vivendo numa época em que a gente tem tanto acesso à informação e ao mesmo tempo ter acesso à desinformação junto, um pacote muito ruim. Pelo menos pesquisando e publicações tanto para a vista sinesa quanto para o Cannabis e Saúde, busco ler os artigos, ler o artigo inteiro, não é só ler o cabeçalho, eu costumo conversar com pessoas ligadas à pesquisa, conversar com profissionais que estão lidando com isso no dia a dia, principalmente, a dica que eu dou é ler as coisas antes, conversar com pessoas que estão envolvidas no tema, o que é complicado estando no Brasil é porque o próprio governo federal, estimula a desinformação, então divulga informações erradas, essa quebra de credibilidade que para mim é muito mais triste, o Ministério da Saúde que tem um papel fundamental no nosso país às vezes está desinformando a população, isso aí é um erro terrível, isso não é bom para ninguém. Então, é pensar que a gente está no Brasil, mas às vezes o que me conforta é saber que no mundo todo as pessoas estão avançando nesse debate, então também recomendo isso, que se procurem meios de comunicação de outros países, da Argentina, do Uruguai, da Espanha, do México, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Alemanha, tem muita gente falando sobre esse tema de forma séria, de forma comprometida com o tema e com a verdade, então é pensar que a gente não está sozinho no mundo, a gente não está numa bolha, a gente tem acesso a informação tanto de bons jornalistas do Brasil, quanto de jornalistas de outros lugares do mundo, a gente pode consultar, pode conversar, eles estão sempre muito dispostos a falar sobre esse tema. Estamos chegando quase ao finalzinho aqui do nosso encontro, nossa conversa está muito boa, mas ainda tem papo pela frente aí, segura aí que eu ainda quero te saber algumas coisas. Eu queria saber agora quem são ou quais são as suas referências na área do jornalismo canábico ou sobre drogas em geral, quem que você acompanha e consome nesse meio, qual é a sua perspectiva para o futuro nesse campo do jornalismo no Brasil e para quem tem interesse em seguir esse caminho do jornalismo especializado em canábis, psicodélicos, políticas de drogas, quais dicas que você pode trazer para a gente? Aqui no Brasil eu gosto muito de acompanhar a APB, Associação Psicodélica do Brasil, são pesquisadores que estão falando sobre, falam sobre canábis também, mas também falando sobre os psicodélicos clássicos, falando sobre terapias que vão estar no futuro da medicina, são pessoas muito estudiosas, muito boas, recomendo a Associação Psicodélica do Brasil, recomendo, lógico, o Cannabis Monitor, que faz também uma abordagem bem abrangente da canábis da forma geral, na mídia, com os podcasts, com os vídeos nas redes sociais, muito bom. Fora do Brasil também temos muitos bons meios, eu gosto muito da revista Cânimo, que está presente na Espanha e na Colômbia também, no México também, gosto do Marihuana Moments, que é dos Estados Unidos, como os Estados Unidos estão liderando um pouquinho essa parte do fim da Guerra das Drogas, do recuo da Guerra das Drogas, então eles têm muitas iniciativas bacanas que estão sempre sendo expostas ali no Marihuana Moments. principalmente hoje em dia Nova York talvez esteja na vanguarda, já permitiram uso não medicinal, estão distribuindo licenças, fazendo uma política de reparação bem interessante, que eu estou acompanhando também de perto, que espero que renda bons frutos. Tem uma instituição chamada MAPS, M-A-P-S, que é Associação para Estudos Multidisciplinais de Psicodélicos, ela é dos Estados Unidos, mas está presente em vários países. E também tem trabalho muito sério de pesquisa que envolve substâncias psicodélicas clássicas e algumas mais modernas, digamos, para tratar condições de saúde, principalmente estresse pós-traumático, principalmente questões ligadas à saúde mental, à ansiedade e depressão refratárias. Eles estão também na vanguarda, estão pesquisando coisas que vão ser o futuro da medicina. E, bom, também tem a recomendação de uma série que estreou no Netflix chamada Como Alterar Sua Mente, Como Mudar Sua Mente, que vem do livro de um escritor muito bom que fala de mesmo nome. Estreou, é uma minissérie de quatro episódios que é bom para abrir um pouco a cabeça pensando na expansão da consciência, que eu acho que é um tema importante e pertinente, que vai estar isso no futuro da medicina, no futuro do... a gente vai cuidar da nossa saúde e da nossa saúde mental, principalmente, e a expansão da consciência usando os psicodélicos clássicos, usando os psicoativos, vai ser a nossa chave, cara, para viver em paz e viver em harmonia aqui com os nossos companheiros. Ai, que grossinha! muito legal, adorei nosso encontro, Greg, muito bom mesmo você ter aceitado o nosso convite, de verdade, aprendi muito aqui, que troca massa. Fica aí, um grande abraço para você, um agradecimento, um desejo de muito sucesso e prosperidade aí na sua trajetória, que o seu caminho seja muito abençoado, viu? Poxa, eu que agradeço, adorei o papo também, aprendi bastante, é bom compartilhar experiências, fico muito feliz de compartilhar nossas impressões. Poxa, agora eu queria falar para acompanharem o Cannabis e Saúde, a gente faz reportagens, a gente faz lives, faz entrevistas, a gente tem lá muitos casos de pacientes que, contam sua trajetória, contam como encontraram melhor qualidade de vida usando o Cannabis, a gente conversa muito com médicos, com pesquisadores, então isso é muito interessante também, trazer informação. Sigam a gente nas redes sociais da Editora Vista Chinesa, que a gente vai publicar livros novos nesse ano, que falam sobre maconha, falam sobre outras substâncias também, então sigam a gente. Se você escreve ou conhece alguém que escreve sobre esse tema, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais também, se quiser publicar seu trabalho, quiser colocar sua pesquisa, sua história, colocar o seu trabalho literário aí nas prateleiras, colocar nos marketplaces, nas livrarias, poxa, vamos ter todo o prazer porque nossa missão é essa, a gente trazer o debate da maconha, da ayahuasca, da MDMA, da psilocidina, de colocar isso no mainstream, colocar furar as bolhas e colocar isso na livraria normal, colocar a livraria do shopping, a livraria do aeroporto, todos eles têm que ter livros sobre essas substâncias porque elas estão nas nossas vidas e vão trazer muitos bons frutos no futuro, tenho fé. E é isso aí, galera, muito obrigada por ter escutado a gente até agora, esse foi o Maconhômetro Imprensa com Gregório Ventura, editor-chefe da editora Vista Chinesa e jornalista do portal Cannabis e Saúde. Muito obrigada e se você curte o nosso conteúdo e puder dar aquela moralzinha para o nosso projeto, fortalece o Cannabis Monitor aí na campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Tá lá no link da nossa build do Instagram, então, assim, tá muito difícil de conseguir e segue aí, ó, comunicanabis.420 também para acompanhar aí o nosso corre. Um beijo, até a próxima. E aí Tchau, tchau.